E aí, pessoal, vem lá, vem comigo. Pessoal, vamos dar uma força, seguir o canal, tá? É importante isso. Bota aí o sininho e segue também no Instagram. Nosso canal é totalmente aberto, totalmente democrático e não tem nenhum, nenhum, não tem fins lucrativos, tá legal? Então vamos pra cá. Eu digo, novos materiais como o grafeno ameaçam a liderança do silício, que é o principal elemento utilizado na fabricação de microchips. Aí ele diz, o grafeno apresenta boa condutividade térmica e elétrica, além de possuir melhores propriedades semicondutoras em comparação ao silício. Também é transparente, tem elasticidade e poderá ser empregado em telas finas e flexíveis. Pessoal, o grafeno é um dos materiais mais promissores e mais utilizados da atualidade, né? Aí ele diz, a figura ao lado mostra a estrutura do grafeno, constituída por átomos de carbono, cujo arranjo forma uma folha com somente átomos de espessura de um único átomo. Então, por aí ele diz, de acordo com o texto, ele quer que você diga o que é que é correto. Aí, olha, grafeno e diamante são isótopos. Pessoal, na hora da pressa é perigosíssimo passar por essa questão e marcar logo ela. Eles não são isótopos. Quem são isótopos são átomos. O que é ser isótopo? Por exemplo, hidrogênio, um, um, e deutério, dois, um. Átomos iguais, que é o hidrogênio com diferentes números de massa. Eles não são isótopos. Isótopos são para átomos. Eles são o que? Alótropos. Por que alótropos? Alótropos são o que? Substâncias simples, diferentes. Substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento. Então, o elemento carbono forma grafite e forma diamante. Aí ele bota a letra B. A ligação entre átomos e carbono no grafeno é do tipo metálica. Pessoal, grafite, carbono. Carbono, grafite, diamante, fulereno, todas as suas formas. Carbono é um não metal. Então, a ligação dele é covalente. Tá certo? Ele é um grande, um grande composto covalente. Tá certo? Então, a gente tem ali. Grafeno e grafita são variedades alotrópicas do carbono. São sim. Carbono, diamante, grafite ou grafita, grafeno, fulereno e nanotubos. Então, a resposta é a letra C. Mas bora lá. Letra D. Grafeno é uma substância composta. Todo conceito de alótropo é o quê? Quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples, diferente. Não é substância composta. E letra E. Carbono é um metal. Então, nem vou discutir. Carbono é um não metal. Tá certo? Carbono é um não metal. Lembre-se que tem uma química só para o carbono. Química orgânica. Então, resposta da letra C.